Burrão, né? Pô, Fernando Burrão, não sei o que. Puta, daí vai, né? E o cara vai conversando e o cara tá de terno. E o Fernando Burrão, simplinho, tomando um cafezinho. E aí o cara começa a se esnobar, né? Porque o outro não saiu da quinta série. Não, 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 não. Pá, vim fazer entrevista na empresa de avião. Porque os caras não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí descobre que o outro é o dono. Porque a virada do Burrão podia fazer assim. Então, meu querido, você vai fazer lá. Essa empresa é minha. Pô, beleza, vou te ver lá. E, tipo, ficar claro que esse cara não vai passar na entrevista. Isso. Bicho, o cara não guarda mágoa, velho. É. Esse negócio do cara guardar mágoa, quem guarda mágoa na vida, você acaba vivendo de passado o tempo inteiro. Lembra, toda hora. Se a gente pegar, por exemplo, o personagem aí, a complexidade do personagem de três minutos. É bom demais, né? É complexo. Se o Burrão é do cara que guarda rancor na vida, nossa, ele vai destratar o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro destratava ele quando ele era... Quando ele era... O Burrão. O Burrão. E ao contrário, não. Ele vira e fala assim, não, velho. Imagina, eu vou te destratar, mano. A gente é brother. Eu sei que você não fez isso. Na inocência dele ali, né? Na inocência, velho. A filha do Burrão, o Burrão fez questão de pôr ela pra estudar. Foi. Que os caras viram e falam, pô, o cara deixou a menina 20 dias fora da aula. E falam, não, cara. Olha aí. E a menina sabe tudo, né? Sabe tudo, não. Porque passou em redação em primeiro lugar. Se você tiver conhecimento, humildade e empreendedorismo, vamos dizer. Cara, você... Vai longe. Tá tudo certo, velho. Tá tudo resolvido. Você tem uma receita muito boa aí. Verdade. Então, é porque falta, né? Porque falta um pouco. Eu acho que das pessoas que sabem muito, não são todas. É... Ceder um pouco. Isso aí a gente tá falando um pouco de ego, né? Então, quando o cara sabe muito. Acho que você sabe colocar um... O negócio do café e o teu filho de dois anos fala, não, pai. Dá uma virada. Fala, pô, moleque, cê é tru... Não, pô, ei. Ah, é. Era assim mesmo. Esses dias eu tava saindo da escola, que minha filha vinha uma menina e falava, ô, caraca. Eu falei, opa, aí, beleza. Eu assistindo o teu vídeo, eu comecei a enxergar várias coisas de outro jeito. Olha. Falei, é mesmo? Ela falou assim, é. Eu queria tanto ter não sei o quê, igual do vizinho, né? Ou comprar aquele carro, ter aquela roupa. E aí eu comecei a ver que o mais importante não é isso, né? Não é a questão do ter, né? E uma coisa talvez leva a outra, né? Porque, por exemplo, talvez ela deixa de se endividar num lugar e ela consegue comprar uma casa pra ela. Ela consegue comprar outras coisas pra ela. Então, ele começou a pegar muito nisso, cara. Sim. É muito louco, porque... E muitos comentários também de pessoas que... O cara falou assim, eu não tenho a quinta série, formei três filhos médicos, ananã, ananã, hoje você me representa. Muito louco, velho. Identificação. E a gente vive, veja bem, aí é legal falar, a gente vive num país extremamente preconceituoso. Porque se essas pessoas sofreram desse jeito e se pessoas que têm um cargo, vamos dizer, um cargo que seja mais técnico, mais... Que não tem uma remuneração muito grande, porque eu acho que não tem um cargo que é mais superior do que o outro. Entendi, entendi. Porque a gente trabalha numa equipe, né? A pessoa é menosprezada, né? E aí a galera se identifica. Porque aí o burrão, o burrão é um cara que se veste tranquilo, não sei o que, não sei o que. Não ostenta nada, mas tem. E daí ele dá o troco. Então ele é talvez o troco em cima dessa galera. E o pensamento dos caras é sempre o status, né? Então o status, o status, o status. E o dele não. Puta, com o ônibus, o que é melhor? Eu ir de carro, de ônibus... E aí entra no lugar que a cena tem e que eu também não sabia. E aí que foi compartilhado por muitas, muitas páginas. Que é do empreendedorismo. Que é do empreendedorismo. Empreendedorismo. Que é do cara empreender as coisas. Então, o burrão tem uma reunião. Ele tem 10 minutos pra chegar na reunião. Então, não é aquele... Puta, como é que eu vou chegar na reunião? Bicho, eu tô com 10 minutos. Opa, ônibus aqui vai mais rápido porque pega o corredor. Cara, ele não pensa se ele vai de carro. Ele pensa em chegar na reunião. Ele pensa no objetivo. Os caras não. Os caras não. Porque a gente vai chegar ali pra impressionar, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, o cara nem consultou a possibilidade do ônibus, né? Então ele foi lá, vou ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, pô, não, o cara tinha a cadeirinha, fazia a cadeirinha de madeira. Ah, depois a cadeirinha de madeira, pô, ficou legal, pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Vai evoluindo. Vai evoluindo. Que é você colocar energia no negócio. Porque não adianta também, tem um monte de gente que também dá certo, que fala, ah, eu vou ter esse negócio. Daí o cara põe uma grana lá, mas nem vai. Não bota uma energia, né, cara? Ele é lá e ele é focado, né? Então ele é focado naquilo, na energia. É o negócio de barra, hein? A gente tem um pouco de burrão, vocês aí, a gente ali. Que é o seguinte, se ficasse esperando pra um dia a Globo me dar um contrato, pra um dia eu escrever um personagem, o burrão, ninguém ia me dar chance. Nenhuma, cara. Amém.